Doutor Fernando Hernandes Martins, doutor, como foi o crime? O que a suspeita correr passando? Bom, a princípio nós recebemos uma informação aí da Polícia Militar, dizendo que teria ocorrido um homicídio aqui em Perobal e que essa mulher teria dito, a suspeita aí teria dito que dois homens teriam, a pretexto de cometer um assalto, teriam matado a mãe e um menor filho dela de seis anos de idade. Então, depois dessas informações, nós viemos para cá, chegando aqui, nós analisando a situação, as circunstâncias aí do crime, a cena do crime, nós achamos estranho que as coisas não batiam muito. Então, nós começamos a, primeiro ouvimos ela, a versão, a primeira versão que ela passou e depois confrontamos ela com alguns detalhes e ela acabou confessando que teria matado aí a mãe e o filho e que a intenção dela era matar o pai do menino e o marido ali da vítima. O porquê? Ela chegou a informar o motivo? Segundo ela, ela já vinha há muito tempo querendo fazer isso, porque, segundo consta, o marido da vítima aí teria falado algumas coisas contra o marido dela, ela não teria gostado, umas brincadeiras, né? Mas acabou confessando que era só esse o motivo mesmo e disse que iria matar alguém hoje se não conseguisse matar essa vítima aí que ela pretendia. Então, ela acabou confessando o crime, deu detalhes, ela disse até que, inclusive, antes de sair de casa ela amolou essa faca, porque, segundo ela, ela já havia trabalhado em frigorífico, ela sabia manusear uma faca, amolar, ela amolou, preparou e levou consigo essa faca. Cortou caminho pelo mato aqui, possivelmente, para evitar que fosse vista ali pelos outros demais funcionários que estavam trabalhando e, chegando na residência lá da vítima, ela encontrou só a mulher e a criança que estavam sozinhas no local. E como foi, então, doutora, que ela cometeu esse crime? Ela chegou no local e já foi cometendo o crime? Como foi tudo isso? Segundo ela, ela ainda chegou, pediu água, sentou, conversou com a vítima, conversaram normalmente e, em um dado momento, ela levantou, pegou a faca e já efetou dois golpes de faca no peito da vítima e, depois, passou a faca no pescoço dela. Aí, posteriormente, foi até o quarto e cortou o pescoço da criança que estava na cama. Ela está bem fria, ela contou essa história sem nenhum sentimento. Sim, ela diz que está arrependida do que fez, mas ela é bastante fria e calculista. Então, é uma pessoa que tem problemas psiquiátricos e que cometeu o crime na intenção de cometer esse crime mesmo, premeditadamente. Sim.